A ideia deste trabalho surgiu há cerca de já três anos. Inicialmente foi pensado como uma tentativa minha, ou uma vontade minha de, de alguma forma, regressar ao texto, ao texto teatral, ao texto escrito. Depois de uma série de anos em que, de alguma maneira, eu abandonei a palavra e o texto. Partindo de duas peças da Fiamma à Cepaz Brandão, uma das quais eu tinha já trabalhado em 1999. Aliás, foi a primeira vez que trabalhei com a Mónica Garnel, foi exatamente num espetáculo chamado O Bar da Meia-Noite. Aquilo que me estimula na escrita teatral da Fiamma é essa possibilidade. Ela vai buscar muitas referências. No caso deste primeiro espetáculo, ela vai buscar a vida e também a obra do Edgar Allan Poe, que, de alguma forma, para mim, era um conhecimento muito superficial. É isso que estamos a desenvolver, partindo da peça da Fiamma, mergulharmos na escrita do Pou, com toda a sua acutilância, ou seja, a obra dele é muito diversa, vai desde a um tom muito cáustico e irónico, de facto, ao lado mais policial, que é o mais conhecido, à história do terror, mas também do bizarro. Há um dispositivo que vem de trabalhos anteriores, um dispositivo cénico, que, de alguma forma, é duplicado, mas é transformado. Ou seja, há também uma ideia de trabalharmos sobre, no fundo, universos bastante distintos, mas, de alguma forma, com um reconhecimento, uma alteração. Mas acredito também que o trabalho tem que ter um mistério. É que ele não deve ser revelado.